Bom dia, quase boa tarde para você, sua família, bênçãos e graças de Deus. É o que pedimos, esse Deus todo misericórdia, e voltamos-nos para Ele, pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. Pai, Paizinho do Céu, enviai-nos o Vosso mais precioso dom, e nós dizemos com confiança, vim de Espírito Santo, e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu um raio da Vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, que acompanha nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E rezamos, e pedimos a intercessão desta Mãe, a Mãe de Jesus, a Mãe do Filho de Deus, nossa querida Mãe, dizendo com São Francisco de Assis, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, Mãe da Misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, e todas as virtudes do céu, e todos os santos, junto ao vosso dileto, amado Filho, Jesus, nosso Senhor e Mestre, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, nós nos colocamos diante da cruz, da cruz do Senhor. E com São Francisco de Assis, dizemos, grande e magnífico Deus. meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus. Senhor, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que trabalham conosco. Senhor, abençoai-nos. Derramai a vossa graça sobre todos, cada um, sobretudo aqueles que estão angustiados e aflitos, que passam por dificuldades, dificuldades quaisquer que sejam, econômicas ou de relacionamento, pedimos a vossa benção, Senhor. E sobre os alimentos que vamos receber, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que a vossa benção esteja sempre presente na nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bençãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.